Boa tarde, senhor presidente, novos colegas vereadores, aos colaboradores dessa Casa de Leis, Rádio Difusora, ao Fabinho e a todos os internautas que estão nos ouvindo e assistindo. Então, quero deixar aqui o meu abraço ao meu primo José Roberto, que é mais conhecido por Picolé, que levou um forte tombo de bicicleta na vicinal Ayrton Senna. E depois do seu acidente, ocorreu mais cinco acidentes, porque ali, pelo menos enquanto não resolver a situação da vicinal, poderia alargar mais o acostamento, ele também pede isso e os demais pedem para ter uma maior segurança, porque a hora que sai da estrada não tem por onde ir, é cheio de buraco. E que o senhor prefeito e o secretário de Planejamento possam olhar pelas pessoas que trafegam lá, os ciclistas, os pedestres, olhar com muita atenção para que não ocorra acidentes piores. dia 25 de julho fez um ano que aqui, eu, Ocimar e os demais vereadores com apoio dos demais, eu levei um projeto ao senhor prefeito, que é a campanha e prevenção do suicídio e depressão. já fez um ano, e dentro desse ano, houve cinco mortes, que foi a dona Rosa, que foi a última de suicídio. Então, antes da campanha, houve 18 no ano, e dentro desse ano, houve cinco. Então, já deu uma amostragem de uma melhora, que o pessoal se estão estendendo, buscando auxílio. E a gente pede aqui, né, que essas pessoas que estão nessa situação, que buscam apoio dos amigos, dos familiares, não fiquem aí sozinhas, tristes, mas que possam dar uma busca, ir lá no centro, centro psicossocial e de saúde mental, lá tem psiquiatra, psicólogo, e também possa, é, discar ao 188, que é a CVV, que possa ter uma orientação, uma ajuda, e a gente vê várias escolas também fazendo esse trabalho. Também, a gente quer aqui, Andresa, afirmar, porque um desses vereadores foram eu e Santana, que receberam no seu gabinete vários coletores de lixo. E aqui a gente também instituiu o dia de comemoração, a valorização dos profissionais de limpeza urbana no município. E a gente quer também se estender a esse apoio, a esses profissionais, e pedindo para que a população tenha empatia, ou seja, tolerância, colaboração e respeito a esses servidores, que por todo momento eles passam a maior dificuldade, enfrentam as maiores dificuldades, que é atendê-los todos os desleixos, né, vamos dizer assim, da grande adversidade da nossa comunidade batataense. Então, que dê o maior respaldo. Eu tenho certeza que não vai mudar nada passando para a noite, eu creio, Andresa, que vai piorar. Vai piorar, porque a gente vê aí vários cachorros, cães, animais, atacando pessoas aí de bicicleta, motoqueiro, pedestre, eles avançam até nos automóveis de dia. Agora imagina a noite, doutor Maurício, eles saem das suas casas, vão perder, vão perder toda a sua divertição, né, o lazer com a sua família, porque antes, quando teve esses concursos, com certeza, já estava a programação, o plano de ação a trabalhar na parte diurna, ou seja, eles começam ali quatro horas da manhã e estende seus trabalhos. Agora, realmente, não vai ter borracheiro, não vai ter mecânico, aonde eles vão descarregar, é escuro, não tem iluminação, né, não tem equipamento, o risco de cortar, né, porque muitas pessoas, ao quebrar vidro, louças, não embrulham com jornal. Então, aqui, essa campanha, essa instituição que a gente principiou aqui, nesta Casa de Leis, e todos aqui foram unânime e votaram a favor, porque os rejeitos que eles estão sempre retirando, né, as pessoas acham que isso é normal. Eles não têm culpa, nenhum deles tem culpa, porque ao sábado eu vejo muito lixo na cidade, sendo que eles vão percorrer na segunda-feira. Parece que as pessoas fazem de capricho. Então, realmente, não estou falando do projeto, mas realmente as pessoas têm que enfatizar e ter o meio de cultura ambiental, a educação ambiental. Eles não têm culpa, eles não têm culpa. Eu quero ver supermercados, no cemitério, onde eles vão, que horário que eles vão fazer isso? Que horário? Hã? Eles vão retirar o lixo dentro do cemitério à noite? Os supermercados estão todos fechados? Que hora que vão abrir para atender, para tirar frutas, várias, vários rejeitos, né? Gente, a gente pede também atenção a esses profissionais. O respeito são dignos e das suas profissões. Eles não estão fazendo nada. Às vezes falam, ó, não tem lixeira, mas eles já estão recolhendo o lixo, finalizando, senhor presidente. Já estão recolhendo o lixo, já estão tirando. Agora, eles não têm culpa dos animais irem lá e abrir os lixos. Os coletores que ficam aí fazendo, tirando os, vamos dizer assim, descartes, né? Garrafas, pets, tudo. Eles não têm culpa, eles estão fazendo o seu trabalho. Vamos dar uma atenção a essas pessoas, esses profissionais. A valorização humana e qualidade de vida. Não vai mudar nada, só vai dar aumento de depressão e outras coisas a mais. Tenhamos uma boa tarde, muito obrigado pela atenção, senhor presidente, e uma ótima sessão a todos.